A igreja não é poupada da grande tribulação, ela é poupada na grande tribulação. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Aqui tem um ponto da mais alta importância, de onde procede esta igreja que está na glória? E o texto diz, ela procede da grande tribulação. Não tem a ideia de que a igreja seria arrebatada secretamente e então viria a grande tribulação. Mas a igreja seria arrancada do meio da tribulação. Aliás, esta é a ideia que está lá em Mateus 24. Esta é a ideia que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Esta é a ideia que está lá em Apocalipse capítulo 13. A igreja sempre foi martírica e Paulo chegou a dizer, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido.